Olá, beautyfettes! Bem-vindas ao canal da Beauty. Hoje é dia de fotos, vou levar vocês para tirar fotos comigo, como eu tiro os meus bastidores de como é para tirar fotos bonitinhas, legais, por Instagram, que eu estou muito viciada em tirar foto, em editar foto, e estou amando o Nicolas, minha esposa, ele sempre me ajuda. Quando não, é a Sarinha, e hoje me arrumei aqui com vocês, fiz essa make, tanto é que ela vai passar bem rapidinho agora para vocês, e vou levar vocês para tirar essas fotos comigo. Eu sei que vocês amam, desde já já dá aquele like bem bacana aqui no começo do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber sempre no seu celular, e as fotinhas vocês vão ver sempre lá no meu Instagram. Vamos agora para a make, e depois da make, vamos para a rua tirar muitas fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí